Cara, você é um, com todo respeito, dinossauro da internet, né? Você tá há muito tempo aí, você meio que pavimentou essa estrada maluca aí, que hoje a gente vê que tá gigantesca. Como que foi esse rolê, cara? Como que tu entrou na internet? O que que você tava fazendo antes? Cara, então, eu... Eu me formei... Eu fiz publicidade, né? Na UFRJ e... O meu sonho, quando eu comecei publicidade na UFRJ, era trabalhar numa agência. Dessas agências de publicidade moderninhas aqui de São Paulo, que fosse toda de fórmica branquinha, com puffs coloridos e pessoas descoladas e fazer aquela coisa de festival de Cannes, era o que eu queria. Mas não foi tão fácil. Primeiro porque eu tava no Rio de Janeiro, o mercado publicitário do Rio de Janeiro é muito menor que o mercado aqui de São Paulo. e foi uma época que... Uma época familiar conturbada pra mim. Meu pai tinha morrido, eu tava... Eu sou filho mais velho, então... Era uma situação meio delicada, eu queria já começar a minha trilha profissional. E a UFRJ, na época que eu tava estudando lá, não era uma faculdade... Era uma faculdade muito concorrida, Foi um vestibular muito difícil de passar, mas eu consegui, fui muito bem, eu tava lá, mas eu sentia que se eu dedicasse muito do meu tempo à publicidade, à faculdade, eu não ia chegar a um lugar nenhum, assim. Era uma faculdade que tava caindo aos pedaços, os professores estavam mais preocupados em fazer greve e... Ser ativista político? É, mais ou menos, não foi legal aquele período, e eu pensei assim, bom, eu preciso... Eu preciso começar a trabalhar. Eu preciso aprender alguma coisa. E aí, logo no segundo período da UFRJ, eu busquei um estágio. E meu primeiro estágio foi na Rádio Globo. Bom primeiro estágio. Foi ótimo o primeiro estágio, mas eu consegui, assim, numa manobra louca, né? Pros jovens que... Qual é a câmera? Aquela ali? Pros jovens que estão nos... Essa aqui, pros jovens que estão nos assistindo. Existia um negócio, antigamente, chamado orelhão. Puts. Era um telefone público que você utilizava, que você usava com ficha, e depois passou a ser cartão, você usava o orelhão. E eu, pra conseguir esse estágio, eu passei trotes pra Rádio Globo. Pra ver se eu conseguia falar com alguém... Pica. Pica. E aí, passando trotes, usando várias fichas de telefone na UFRJ da Praia Vermelha, eu consegui falar com o José Carlos Araújo, o narrador esportivo, que era diretor... José Carlos Araújo. Exatamente. Ele era diretor de esportes da Rádio Globo. Da hora. E aí eu fingi que eu era diretor de alguma empresa, não lembro qual foi o caô que eu mandei lá pra mulher da Rádio Globo. E quando ele atendeu o telefone, eu falei assim, José Carlos, então, meu nome é Antônio Tabet, eu não sou o diretor do celular o quê, eu consegui falar com você aqui agora, e eu tô te ligando pra te pedir um estágio. E acho que ele se amarrou naquela iniciativa louca de eu ter conseguido... O contato dele de uma forma totalmente... O contato dele de uma louca... É, completamente uma louca. E independente, só com as suas ideias, isso é da hora mesmo. É, então. Pessoas lutam, lutam, lutam pra ter uma oportunidade dessa, você criou com o orelhão. Uhum. Aí ele falou, vem aqui. Aí eu fui na Rádio Globo, e aí... Isso era 96, e aí ele falou assim, olha, eu vou te dar o estágio, mas você não vai ganhar nada. É estágio de graça. Eu falei, beleza. E fiquei lá trabalhando na Rádio Globo. E... Eu fiquei um tempo lá, foi muito bom, foi um aprendizado muito bom, comecei a ganhar logo em seguida. É... O que você fazia lá, no estágio? Então, era parte de esporte da rádio. Então, é... Fazia as coisas que estagiários fazem, né? Desde servir o cafezinho, até preparar o roteiro do programa e tal. E foi na Rádio Globo, é... Foi muito louco, louca essa época da Rádio Globo, né? Tipo... É... Como era estagiário, eu ia cobrir os piores jogos do campeonato carioca. Então, enquanto os caras estavam lá fazendo Fla-Flu, Vasco e Botafogo, eu ia cobrir a trio de arbitragem de Madureira e Olaria na Rua Bariri. Eu ia pro jogo do América e americano no Caio Martins. Eu conheci todos os buracos dos estádios mais obscuros do Rio de Janeiro e ficava lá trabalhando fazendo isso. Então, você amarrava não? Achava uma merda? Cara, eu achava legal, eu achava muito maneiro ir pra esses lugares e tal. O problema é que às vezes você ia pra um puta de um jogo merda, Bangu e Madureira, lá no estádio do Bangu. Longe pra caralho. Longe pra caralho. Um calor de 50 graus na sombra. E você levava aquele tijolão de celular que daquela época era o que você falava com a rádio. E, porra, você imagina, estagiário, ia tudo empenhado, né? Porra, eu ia e estudava Madureira, caralho. Eu ia com aquela porra lá e aí o cara me botava pra falar no ar uma vez num período de cinco horas que era de eu ir pra lá voltar pra rádio. Antônio Pedro, como é que está aí no estádio Madureira? Aqui o Madureira está ganhando por um a zero no oferecimento de tubos e conexões tigre. Aí o cara, valeu, obrigado. Eu falava, não é isso? Eu vim pra cá e fiquei cinco horas pra falar uma vez. Eu ficava meio frustrado. Mas ainda assim eu me sentia, porra, estagiário, membro da equipe de esporte da Rádio Globo. Foi muito maneiro. E foi na Rádio Globo que eu tive o meu primeiro contato com a internet de uma maneira completamente... Ao acaso? Ao acaso. Naquela época os jornalistas da Rádio Globo e os roteiristas dos programas ainda usavam máquina de escrever da tilografia. Então assim, os caras ficavam aquele barulho de redação e tinha um computador parado num canto da Rádio Globo e ninguém usava. Era um computador e parado. Ninguém sabia nem ligar. Entendi. Na época que o computador era o... Era o computador era tipo... Sei lá, era como se você botasse uma... Uma máquina de Nespresso numa jaula dos macacos do zoológico. Ninguém entende o que é aquilo. E ficava ali parado no canto. E aí eu conheci um maluco da informática da Rádio Globo que falou pra mim isso aqui é um computador isso aqui vai ajudar vocês pra caramba. Eu falei, tá, mas como é que usa isso aqui? Isso aqui você liga aqui e tal. E era um computador naquela época tipo Matrix, que era aquela tela preta que as letrinhas verdes que apareciam, DOS. Ele falou assim, pô, aqui você consegue ver em tempo real os resultados dos jogos no mundo inteiro. Caralho. Eu falei, pô, maneiro, né? Já vi aquela coisa. Porque antes de ele trabalhar na Rádio Globo, o Igor deve se ligar nisso porque assim, quando a gente ouvia o jogo na Rádio Globo o cara tava narrando Flamengo e Vasco. E ele falava assim, bom, vamos ao centro eletrônico de informações com fulano de tal que vai dizer quanto é que tá o jogo do Remo e Pai Sandu lá no Pará. E aí eu, quando eu via aquilo, eu imaginava que, porra, o centro eletrônico de informações da Rádio Globo imaginava que era uma puta de uma sala tipo daquelas da... Da Cia. Os Power Rangers. Com computador, luzinha piscando, fios e o caralho. E o centro eletrônico de informações era um senhorzinho pretinho que usava um terninho puído chamado Pato Preto era o apelido dele na rádio. Ele usava uma agenda velha de telefone que ele ligava pras federações e perguntava quanto é que tá o jogo do Remo. Aí o cara falava assim, tá um a zero o Remo. Ele falava assim, centro eletrônico de informações era ele. Ele passava um papelzinho pro cara que era... E o cara falava assim, tá um a zero, centro eletrônico de informações. Não tem nada de eletrônico. Nada de eletrônico. E as informações às vezes vinham erradas porque o cara lá da federação mandava o moleque ver quanto é que tava o jogo no estádio. Era uma loucura. E aí quando eu descobri esse computador na Rádio Globo, eu falei assim, agora eu vou crescer que nem nessa porra. Porque eu virei o estagiário louco. Que sabe mexer no PC? Que sabe mexer no PC. Então eu pegava os resultados ao vivo de Real Madrid e Barcelona. Eu disse, cara, como é que você descobriu essa porra aqui de Real Madrid e Barcelona? Eu falava, porra, no computador ali tem, ó. Tá aqui esteua de Bucaresti tanto e sei lá quanto. E porra, eu comecei a ver uns resultados do bicho que eu disse, caralho, esse moleque aí. Hacker man. É. E aí eu comecei a imprimir roteiro em vez de ser na máquina de hidratografia, eu comecei a imprimir roteiro no computador. Depois eu comecei a trocar a fonte do roteiro, eu botava um Times New Roman, sei lá o quê, e os caras começaram a não gostar. Porque os caras falavam assim, porra, isso aí tá atrapalhando o nosso esquema aqui. Ah, tá, os outros caras. Os outros caras que não sabiam mexer em roteiro, tipo, o José Carlos Araújo recebia um roteiro impresso bonitinho, ele falava assim, porra, isso aqui tu mandou fazer? Isso aqui? Eu falei, não, isso aqui é no computador. E os caras que faziam um roteiro na máquina de lantilografia não gostavam. E aí eu fui, puxaram o meu tapete na Rádio Globo, me tiraram da parte de esportes e me botaram na parte policial. E aí era punk rock, porque aí eu tinha que ver cadáver em... Caralho! Em vez de ver trio de arbitragem, eu via cadáver em mala de sei lá onde. E aí, ó, teve tiroteio sei lá onde. Puta, lá vou eu pra tiroteio. Lá vai eu pra tiroteio. Fui pra tiroteio uma vez, duas vezes, eu falei assim, não, acho que deu, né? Aí eu abandonei o estágio. Abandonei. Eu nem peguei minha carteira de trabalho. Deixei lá no RH. Foda-se. E aí comecei a fazer outras coisas. Comecei a fazer... Mas sempre tive esse interesse pela internet, de ver como é que as coisas... Você viu como era poderoso ali, né? Aquele seu ambiente. Eu vi que aquilo era o futuro. O meu grande sonho era ser colunista de jornal. Eu queria ser uma espécie de Tuti Vazquez, ter um espaço de um Milor Fernandes. Você é de opinião? Seria uma coluna de opinião? Sim, nenhuma coluna de opinião, mas assim, com piadas rápidas, sabe? Eu gostava daquela coisa do Tuti Vazquez, do Luiz Fernando Veríssimo. Eu confesso que eu não conheço. O Tuti Vazquez é um jornalista, é um colunista que fazia umas colunas de humor antigamente no Jornal do Brasil. Milor Fernandes e Luiz Fernando Veríssimo são duas das maiores cabeças. Esse segundo nome já vão me falar bastante. Porra, você precisa ir atrás e ler Luiz Fernando Veríssimo. Demorou, demorou. É um dos maiores escritores da história. Pode crer. E eu queria muito fazer alguma coisa parecida com o que eles faziam nos jornais. O Luiz Fernando Veríssimo não tem coluna até hoje. E o Milor foi um dos caras que fez o Pasquim, sabe? Enfim, a gente podia fazer um outro programa só para falar sobre o Milor Fernandes e outro só para falar de Luiz Fernando Veríssimo. mas eu queria muito fazer algo que chegasse aos pés do que esses caras faziam. O Milor Carlos Veríssimo